Não teve punição, e eu tô com olheira do caramba, mas enfim, e até o Fernando falou que ia deixar ter punição, porque o Sidney pegou o atestado, não pode ficar lá com a vaca e com o touro, e aí o Fernando, o Sasha não vai, você sabe que o Sasha, o Sasha não é muito chegado no trabalho, né? Para de ser emocionada, você sabe que o Sasha não é chegado no trabalho. E ele já deixou claro que ele não gosta de mexer com o bicho, tudo bem, tá tudo certo, ele foi pra fazenda, mas ninguém é obrigado a gostar, mas ele já deixou isso bem claro, ele não gosta. Ele foi pra lá conversar com a vaca, com o touro aí um tempo atrás, quando ele tava na roça, aí desceu, na primeira roça dele foi, e alisou a vaca, o touro, não sei o que, mas foi até falaram sobre, você nem gosta de animal e tá fazendo isso no dia da votação, depois ele viu que não precisava mais, que ele já era o campeão. Tô falando mal do Sasha? Não, gente, tô falando que aí não gosta e que ele é preguiçoso, ele é preguiçoso, eu também sou preguiçosa, e aí? Eu trabalho pra caramba e eu sou preguiçosa. E que ele não gosta de bicho e não gosta mesmo, e que ele colocou os inimigos pra fazer o pior serviço e colocou, que é normal também, e colocou pra ele não fazer, mas se os inimigos não fizerem, ele tem que fazer, se não leva a punição. E aí o negócio é o seguinte, o Sidney, de atestado, o Fernando falou, se ele me deixar sozinho pra fazer a vaca e o touro, eu vou levantar, vou sair, vou subir, vou vir dormir, e se ele não fizer, a casa vai levar a punição. Isso foi durante a festa, o Fernando falou isso. Só que a gente sabe que não é assim, se alguém tá de atestado, e próprio Sidney, então, já ficou de atestado e teve que mudar. Então, ele colocou Vanessa. Cara, a vaca e o touro, com quem? Vanessa, Fernando, e o Sasha desceu pra ajudar. Adivinha? Ninguém tá conseguindo fazer a vaca, ninguém tá conseguindo colocar o cabreço na vaca, não sei se uma hora dessa já conseguiram, mas o Sasha lá tentando, Vanessa tentou. Ai, o Fernando, deixa que eu vou colocar a primeira vez pra você. Até a hora que eu vi, não tinha colocado. Aqui, mas vamos fechar esse vídeo aqui falando daquela live do Zé Lobby, você assistiu? Com a Márcia Fu e com o Selfie. Então, perguntaram, a Márcia falou assim, ó, nós somos atletas, e o que fica no jogo, fica no jogo. Fora do jogo, acabou e pronto. Eu quero saber de você. Ficou no jogo, ou você vai trazer aqui pra fora, em relação ao Sasha, né? Ai, ele falou, não, ficou no jogo, acabou. Ele falou, a mágoa tem. Eu tô muito magoada, a mágoa existe, a mágoa tem, eu não sou hipócrita. Mas assim, se ele quiser conversar comigo, a gente vai conversar, não tem problema. Se for pra fazer VT, não. Mas se ele vier de coração, eu também, acabou, acabou, eu não quero, eu não quero isso. Porque o que fica no jogo, fica no jogo, não tem que sair de lá. E aí, ele assumiu que ele ultrapassou os limites, que ele perdeu a mão. Então, depois que começou a entrar a questão do filho, ele falou, eu perdi a mão e foi ali, eu já não conseguia mais. Eu acho que o Zé, gente, ele saiu na hora certa. Saiu bem, não saiu cancelado, ganhou seguidores. Por falar em seguidores, ou é que essa fazenda, o povo não tá ganhando seguidor nenhum, né? Nem Sasha, nem Sasha. Sasha tá, acho que, com 400 mil seguidores. Um campeãozão mesmo. Uma hora dessa, eu tava com 4 milhões, 3, 4, 5, 6 milhões. A gente sabe que é assim, o pessoal não tá ganhando seguidor. Ninguém, né? Você vê aí que o Zé ganhou, acho que, quase 100 milhões, quase 100 mil. O Sasha, até onde eu vi, tava com 400 mil seguidores. Acho que é o que mais ganhou, assim. Mas eu acho que, pra um campeão, pra um protagonista, tanto ele quanto o Zé, e aí eu vou falar do Sasha, porque é quem tá em evidência. Ele mesmo já falou que sofreu mais que a Juliette e o Davi junto, que é o mais perseguido da história de um reality. Ele não conseguiu fazer um milhão ainda. Vocês aí, tudo que torce pro Sasha, façam o milhão dele, gente. Que torcida são vocês? Vai fazer o milhão dele. Se vocês torcem pro homem, se vocês querem o homem campeão, Por que vocês não tão seguindo o Sasha? Ele falou que queria sair com um milhão. Vocês deram 10 milhões pro Davi? Dá um milhão pra ele. Vai lá e segue. Gente, vai. Não tô falando do Sasha, eu tô falando dos outros também. Se você gosta, eu gosto muito da Babi. Eu gosto muito da Vanessa. Eu gosto muito do Juninho. Ah, eu quero o Juninho campeão. Se a gente for falar de coração bom, que coração bom que o Juninho tem, né? O Gui também. Que coração bom que o Gui tem. O Gui é diferente. Não, falar em coração, eu quero o Juninho campeão. Juninho apareceu bem ontem. Mas vai lá, segue seu favorito.